Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como resetar o Vray pela raiz, restaurar as configurações. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, se inscreva no canal e tem inúmeros conteúdos gratuitos todas as semanas. Então, uma forma para a gente voltar o Vray de forma padrão, original, imagina que você quer restaurar ou alguma função não está mais funcionando, enfim, você consegue restaurar ele de forma rápida. Então, vou fechar, você pode fechar o programa também e você virar até a lupinha, se você não tiver como localizar ela, você pode apertar a tecla Windows, aparecem essas ferramentas, você pode clicar aqui ou simplesmente o Windows R também. Feito isso, você vai digitar EGDT. Muito bem. A partir desse momento ele vai te fazer uma pergunta, você clica em sim. E aí, onde que nós vamos? Nós vamos em HK Current User. Clico na setinha aqui do lado. Aqui nós vamos procurar por Software. Aqui por SketchUp. SketchUp 2016. E aqui eu vou procurar uma pasta que chama Extensions ou Extensões, dependendo como está a sua versão aí, você vai encontrar dessa forma. Você vem até aqui, clica sobre ela, vem até aqui Vray. Vray. Agora, com o botão direito, você clica em Excluir. Pode excluir o seu Vray. Na realidade, ele está excluindo as configurações para voltar novamente padrão de fábrica. Você pode abrir o teu SketchUp aí que o Vray vai estar instalado na sua máquina aí tranquilamente. Ok? Ele vai resetar as configurações, deixando um padrão de fábrica. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever, de curtir. Muito obrigado por sua presença. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.